No mês dos namorados, venda mais com os painéis de LED do mundo de LED. Painel de LED 3m x 2m P10 Full Color Externo em até 10x de R$ 3.599,90 sem juros. Painel de LED 1m x 20cm P10 Amarelo Externo por apenas R$ 559,90 em até 10x sem juros. Painel de LED 2m x 72cm P10 Vermelho Externo por apenas R$ 3.999,90 em até 10x sem juros. Aproveite!